Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de recepcionista e vamos dar continuidade aqui ao nosso treinamento. Preencher formulários diversos, como eu já falei, preencher documentos comerciais, então pode vir documentos comerciais que você vai precisar preencher, certo? Carimbar e protocolar correspondência recebida e expedida. Exemplo, quando você, vamos dar uma recepção de contabilidade, vamos supor que você trabalha no PAP mais uma vez, dá sempre exemplo do PAP porque fica mais fácil para você entender. Te contratei para ser recepcionista do PAP Cursos. Do PAP Cursos tem um contador, que geralmente todas as empresas têm um contador que é externo, certo? E o contador tem, a gente paga o contador para ele fazer as atribuições, né? Fazer o cálculo de hora eixa, folha de pagamento, essas coisas. E o contador geralmente, ele manda a documentação para a empresa. E muitas vezes a gente manda a documentação para o contador. Mas vamos lá, vamos supor que é dia 30 do mês, a gente tem que pagar o salário dia 5 e o contador manda a folha de pagamento para a empresa. Para que não aconteça de você receber a folha de pagamento, perder essa folha de pagamento e depois dizer para mim assim, Paulo, o contador não mandou deixar a folha de pagamento, não. O que é que eles mandam? Um protocolo. É um caderninho verde e aí quando o entregador chega com a folha de pagamento, entrega para você a folha de pagamento da empresa, que é para você entregar para quem vai pagar o salário, né? E ele te dá um protocolo. E nesse protocolo você vai, é um caderninho verde, você vai lá e tem dizendo que ele entregou para você a folha de pagamento e você assina que recebeu. Recebido, dia tal, pronto. Então aquilo ali comprova que você recebeu aquele documento. Então não existe você receber aquele documento e depois dizer, ah, eu não recebi, não. Você tem que prestar atenção naquilo que você recebe, entendeu? Então você nunca vai assinar um protocolo sem receber a documentação, você tem que sempre conferir antes e nem você vai entregar uma documentação sem ter um protocolo para você depois dizer, para a pessoa dizer que não entregou, entendeu, no prazo. Mesma coisa, por exemplo, você vai entregar, a gente contratou um funcionário agora e aí o funcionário deixou a carteira de trabalho dele com você, deixou a documentação que é para você entregar para o contador, para você mandar para o contador. O que você tem que fazer? Você tem que ter um protocolo que quando você entrega essa documentação para o contador, o contador vai assinar que está recebendo aquela documentação. Ou então ele realmente tem alguma coisa lá para ele comprovar que ele recebeu. Porque imagina você entregar essa documentação para o contador, depois ele perder e depois dizer para você que você não recebeu. E aí vem o funcionário cobrar de você, cadê minha carteira de trabalho que você perdeu e tal, entendeu? É importante que você tenha essa segurança para trabalhar na função, é muito importante. Quanto mais responsável é uma empresa, quanto mais profissional é a empresa, mais segurança ela tem nesses quesitos, né? Para evitar erros, falhas. Então carimbar e protocolar a correspondência recebida e expedida, separar, classificar e arquivar documentos e expedientes. Vamos supor que eu chego na empresa e eu peço a você, ô fulano, faz favor para mim, eu estou precisando do contrato social da empresa. Pega para mim, por favor. Aí você... Paulo, o que é contrato social? Se você quiser aprender sobre isso, você vai assistir o curso de... Nossa, qual é o curso, meu Deus do céu? Acho que é... Ou é auxiliar administrativo ou secretariado, que complementa que fala sobre isso. O contrato social geralmente é a documentação da empresa que mostra aquilo que ela... O que os sócios abriram, quantos eles investiram e tal. E geralmente tem... É importante que o... O empresário sempre precisa deles, sabe? Do contrato social e do CNPJ, para fazer cadastro em banco e essas coisas. E eu te peço, ô fulano, faz favor para mim, pega para mim o contrato social, você recebe-se na empresa, do PAP, né? A gente está dando um exemplo. Você tem que ir lá no armário, lá no coisinho e buscar aquela documentação, certo? Então, a recepcionista, galera, ela é uma pessoa que é polivalente. Ela faz várias paradas ali na função dela. Para trabalhar, por exemplo, na escola, a recepcionista da escola, ela é recepcionista. A recepcionista faz vendas. Chega um aluno para querer informações de um curso. Ela chega, ela senta aqui, vamos lá conversar, aí pá. Aí fala sobre o curso, vê a necessidade do cliente. Então, ela faz o quê? Técnicas de vendas aí. Vê a necessidade do cliente, depois vende o produto. Faz o marketing do produto, então o curso de marketing também é legal. Então, você começa a entender que uma pessoa, ela não faz só uma coisa. Se eu sou recepcionista da empresa, eu não vou trabalhar só recepcionando. Não, eu tenho várias outras coisas que eu posso fazer na empresa que eu posso ser útil. Então, quanto mais habilidades eu tiver, é melhor para a empresa, entendeu? Então, separar, classificar e arquivar documentos e expedientes, tá? Então, eu costumo sempre dizer que o curso de secretariado realmente é muito bom para você. E vai te ajudar demais também. A palavra chave do recepcionista é organização. A organização fará com que o profissional desempenhe a função de forma ágil. E quando ele for solicitado, terá como responder rapidamente. Alguns pontos são primordiais para executar o trabalho, são eles. Imagina que você é uma pessoa totalmente desorganizada. Todos os documentos estão na sua mesa, é uma bagunça tremenda. É uma bagunça gigantesca na sua mesa. E eu peço a você um documento quando eu chego. Ô, fulano, por favor, pega aquele documento lá que eu te dei terça-feira. Ai, tu eita bichiga, onde é que eu botei aquele documento? Aí começa a revirar o seu pé. Então, cara, cuidado. Muito importante que você tenha organização. Certo? Saiba organizar a sua mesa, saiba organizar o seu armário. Seja uma pessoa organizada. Porque se você não for organizado, meu amigo, você vai passar desastre na hora da sua função, do seu dia a dia de trabalho como recepcionista. Porque essa função exige uma pessoa organizada. Então, organizar as ideias, né? Alguns pontos são primordiais. Como organizar as ideias para facilitar a comunicação. Exemplo, você tem vários recados para mim passar. Anota os recados. Quando eu chegar na empresa, você vai chegar... Paulo, dá alguns recados aqui. Fulano de tal veio aqui e pediu para que você faça isso, isso, isso e isso. Outro recado é que fulano de tal falou isso, isso, isso e isso. A aluna X está pedindo isso, isso, isso e isso. E um aluno X está... Você organiza todas as ideias para me passar as informações. Um exemplo, tá bom? Isso pode ser qualquer outra coisa, beleza? Arrumar o material a ser utilizado. Você organiza o material que você vai utilizar no seu dia a dia. Ou que vai utilizar em outras coisas. Prestar atenção à tarefa que está sendo realizada. É importante que você também atente a isso. Quais são as tarefas que estão sendo realizadas naquele momento para você não errar. Para você não fazer coisas erradas, entendeu? Uma vez uma aluna perguntou no curso o seguinte. Ô Paulo, eu sou recepção de um advogado. E ele pede para que eu vá, por exemplo, tirar uma cópia de chave. Ele pede para que eu vá fazer um depósito. Ele pede para que eu vá autenticar um documento. Isso é função de recepcionista? Eu falei para ela, sim, cara. Você está ajudando o seu profissional. Recepcionista, galera. Não é só para ficar aprontada num canto, não. É só recepcionar uma pessoa e articulando. Não. Muitas vezes, você quando trabalha para uma empresa. Você vai precisar fazer algumas outras coisas que naquela função ali não está atribuído. Isso é você ser uma pessoa volátil. Você realmente se adaptar às coisas que vão ser necessárias fazer. Lógico que você não vai, por exemplo, ser contratado por um recepcionista e trabalhar numa função totalmente diferente. Não. Mas você trabalha naquela função, vai fazer coisas que são similares a outras. Por exemplo, eu trabalhei como auxiliar administrativo numa empresa. E na primeira empresa que eu trabalhei, e última, foi a Central Miss, trabalhei na área de auxiliar administrativo e RH depois. Que eu fui promovido nessa função. Comecei como auxiliar administrativo. O que eu fazia nesse momento? Eu ia para banco, por exemplo. Ia com dinheiro para depositar dinheiro no banco. Então, ah, precisava ir para o banco. Eu ia para o banco, passava lá. Ia de tardezinha para o banco uma hora. Ficava até umas quatro horas lá no banco para poder esperar a fila, para poder pagar as contas da empresa. Então, eu fazia esse tipo de coisa. Não era inerente a função. Isso era mais para o financeiro. Mas eu ia. Por quê? Porque tinha que alguém fazer. Eu costumo sempre dizer que empresa é igual um time de futebol. No time de futebol, tu tem um goleiro e dez jogadores, né? Imagina que o goleiro é expulso. Você acha que algumas das pessoas não tem mais como substituir. Já fez as três substituições e o goleiro foi expulso. Algum do time tem como vir para o gol ou deixar o gol sem goleiro. Você acha o quê? Que alguém vai sair da posição que ele está para vir para o gol ou vão deixar o gol sem goleiro? Claro que alguém vai deixar a posição que joga para ir para o gol. É assim. A empresa é um time. Cada um vai fazer aquilo que precisa fazer. Tá certo? Mantendo tudo sempre organizado, quando algo for solicitado, a resposta será imediata. E ao seu superior irá perceber o seu bom desempenho. E com isso, você ganhará credibilidade. Isso é extremamente importante. Tá bom? Então, turma, a gente já falou aqui sobre algumas funções do recepcionista. A gente está ficando por aqui. E nós nos encontramos na próxima aula para mais conteúdo. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri